Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog pra vocês. Vou fazer essa semana inteirinha de vlog, que é uma semana mais curtinha. Então é uma semana mais tranquila pra fazer vlog. Então vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é uma segunda-feira, então já arrumei a cama, ó, que gracinha. Agora eu terminar de arrumar todo o quarto. E aqui em casa, gente, começou bem cedo o negócio. Aqui em casa, começou, era 5 e 15 da manhã. Já comecei fazendo café da manhã pro marido, pra ele sair pra trabalhar. Uma tapioca pra ele, acabei tomando café junto com ele também. E aqui eu coloquei um mamãozinho também picadinho pra ele. E foi isso, gente. Café bem simples mesmo. Agora a gente já tem uma loucinha, né, gente, pra lavar. Aqui em casa, o trem não para quieto. Essa sanduicheira aqui eu tenho que lavar ela, passar paninho, sabe? Porque ela não pode com bucha. Então eu tenho que passar um paninho, deixar ela... Nossa, é complicado usar a sanduicheira, viu, gente? E aí, aqui, temos uma loucinha pequena pra lavar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, o dia tá tão lindo, mas tão lindo. Vou te mostrar também. A vista aqui em casa, gente, é muito bonita, muito bonita de manhã. Vendo o sol nascer. Gente, a coisa mais linda. Vale a pena cuidar cedo pra ver o sol só nascer. E aqui, gente, que eu falei pra vocês, ó, já temos loucinhas pra lavar. E aqui, gente, a loucinha que tem pra guardar é essa daqui. Eu já guardei bastante coisinha já, aí agora eu vou continuar guardando. Pra deixar pouca coisa aqui no escorredor. Porque senão, quanto mais coisa a gente tem no escorredor, mais coisa a gente vai usando. Então é isso, gente. Eu vou tomar também meu café. Café de verdade agora, né? Porque eu tomei só café preto. E é isso aí, eu mostro pra vocês o que eu tomar. Eu tô pensando em comer umas frutas com iogurte, eu acho que já tá bom. Porque eu tenho que editar um vlog, vlog de ontem, pra liberar pra vocês hoje na segunda. E esse daqui eu libero na terça e vai indo. Entendeu? Tá bom, bora. Coloquei aqui iogurte de morango. Banana. Aqui. E chinha, porque como ela incha, né? Então satisfaz um pouquinho mais. E aqui, cafezinho, que eu já falei pra vocês que eu tinha tomado. Eu vou tomar mais um pouquinho de café. E é isso aqui, meu café da manhã de hoje, de segunda-feira. Bom, gente, eu tô aqui no escritório terminando de editar o vlog pra vocês. Acho que vai ser bem legal fazer vlog todos os dias nessa semana. E acho que vocês vão gostar também. Gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu baixei esse livro aqui, que chama O Milagre da Manhã. E quem indicou esse livro foi a Adriana Santana. Acho que vocês já ouviram falar dela, que ela era uma ex-BBB. E aí, ela indicou esse livro aqui, que chama O Milagre da Manhã. E achei muito interessante o que ela falou sobre ele. Mas eu vou começar a ler ele agora. Prontinho, gente. Tô prontíssima pro trabalho de hoje. Eu estou amando usar esses lencinhos assim do lado, sabe? Acho tão charmoso. Eu tenho o vermelho, o azul e o rosinha. Então hoje eu tô de vermelho pra mudar um pouquinho de ontem, né, gente? Então já tô pronta. Ó, só tô esperando. Vamos chegar pra gente fazer o trabalho de hoje. Gente, olha que gracinha. Eu encomendei pra Pathy, do cantinho da Pathy. Vou deixar depois o Instagram dela aqui embaixo. Esses adesivos aqui com a logo do meu blog, do meu canal. E, gente, eu amei a qualidade. A qualidade é muito boa do adesivo. Eu já até tirei um aqui pra experimentar, pra ver como que ficava. E é muito boa essa qualidade. Eu gostei muito. Obrigada, viu, Pathy? Ficou lindo. Bom, gente. Fim de mais um dia. Graças a Deus. Então já foi uma segunda. E pra terminar o nosso dia, eu vou fazer um omelete pro marido e um ovo mexido pra mim. E depois a gente vai assistir Netflix, que é o que a gente sempre faz no final da noite. Eu coloquei dois ovos, coloquei mussarela e coloquei orégano e tomate. E é isso, gente. Eu deixei ele aberto, porque dá a sensação de mais, sabe? Então meio que satisfaz-me melhor. É isso, gente. Vai pra mim que é isso. Faz aberto que vocês vão entender. E esse daqui, gente, então, é o meu. Um ovo mexido com queijo, tomate e peito de peru. E foi isso, gente, ó. Um omelete pro marido e o ovo mexido pra mim. Então, gente, esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. E curte esse vídeo pra me ajudar na notificação. Certinho? Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!